A pandemia do Covid-19, com a melhor abordagem terapêutica para os pacientes oncológicos da região em Teresina, eu vejo necessário, como necessário, primeiramente, explicar para o paciente que Teresina é fora da maioria dos roteiros de viagem, que os nossos pacientes, por razões socioeconômicas e culturais, eles viajam pouco. Salve, salve, internauta da Itop News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, que notícia, viu, minha gente? Um médico muito conhecido, 49 aninhos, faleceu dentro do avião a caminho de lua de mel nas Ilhas Maldivas. Minha gente amiga, que fatalidade. Um médico oncologista, 49 anos, morreu na madrugada de domingo, dia 24, para segunda-feira, dia 25, dentro de um avião comercial, quando viajava, minha gente amiga, em lua de mel para as Ilhas Maldivas. Por meio das redes sociais de Glau Tutu Quarren, a família informou que o médico oncologista era casado no civil e no último sábado foi realizada a cerimônia religiosa. No domingo, os dois embarcaram em São Paulo, onde iria passar a lua de mel nas Ilhas Maldivas. É o Deus do céu, gente. Então, significa que provavelmente o nosso pico, né, o nosso pico com relação à pandemia, ele vai ser posterior aos centros mais desenvolvidos. E isso vai trazer uma vantagem, porque isso significa que as abordagens, né, com relação a essa doença, nas situações mais específicas, já estarão mais definidas. Então, isso aí já leva o paciente oncológico da nossa região a ter mais calma. É claro que temos que...